E aí pessoal, aqui é Bila Valde, eu tô passando aqui no grupo aqui só pra avisar vocês, e eu quero avisar a galera que tá tendo, tá tendo blitz, lá naquela esquina daquela rua que vira pra subir na, naquela outra, aquela que sai lá do outro bairro, ali, bem perto daquela avenida, aquela que vai lá naquela outra do retorno da rua reta, sabe como é? Ali perto do bar, pô, toma cuidado aí, toma cuidado, vai repassando aí, mas, mas, só mesmo pra quem tá vindo de lá pra cá, falou, ali perto do bar, pô, toma cuidado aí, toma cuidado, vai repassando aí, mas, mas, só mesmo pra quem tá vindo de lá pra cá, só mesmo pra quem tá vindo de lá pra cá, só mesmo pra quem tá vindo de lá pra cá, só mesmo pra quem tá vindo de lá pra cá, só mesmo pra quem tá vindo de lá pra cá, só mesmo pra quem tá vindo de lá pra cá, só mesmo pra quem tá vindo de lá pra cá, só mesmo pra quem tá vindo de lá pra cá, só mesmo pra quem tá vindo de lá pra cá, só mesmo pra quem tá vindo de lá pra cá, só mesmo pra quem tá vindo de lá pra cá, só mesmo pra quem tá vindo de lá pra cá, só mesmo pra quem tá vindo de lá pra cá, só mesmo pra quem tá vindo de lá pra cá, É só mesmo pra quem tá vindo de lá pra cá Quero ver a galera que tá tão, tão, tão brites Quero ver a galera que tá tão, tão, tão brites Quero ver a galera que tá tão, tão, tão brites Quero ver a galera que tá tão, tão brites